Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, gente, muitas pessoas perguntam se dá pra usar lenços no cabelo cacheado, né? Eu sempre falo que eu sou apaixonada por lenços. Tem esse daqui, ó, que é o meu favorito. Olha que lindo! Eu sou apaixonada, né? Por rosa, vocês sabem. E olha esses que lindo. E dá sim, gente. Dá pra usar, deixa eu até pegar aqui, dá pra usar sim muitos lenços no nosso cabelo cacheado. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que dá pra fazer nos nossos cachos e ficar maravilhosa. Porque dá sim pra usar lenços nos nossos cachos. Então vamos lá, ó. Primeiro, o que eu vou fazer? O mais simples, o que é assim, muito básico. Que eu vou pegar o meu cabelo todo e vou fazer aquele famoso coque abacaxi. Ó. Você pega todo o seu cabelo. Ó. Fiz um coquinho abacaxi, tá vendo? E agora você vem com um coquezinho, com um coquezinho, ó, como da sua preferência. Ó. Eu vou dobrar ele assim. Assim. E aí você vem dobrando ele, ó. Tô dobrando pra dentro. Vai dobrando, vai dobrando, dobrando, dobrando. Aí você vem aqui, ó. Eu tô fazendo sem espelho, gente, porque eu estou sem espelho. Deixa eu pegar esse daqui pequenininho. Ó. Olha que lindo que fica. Olha que charme. Dá pra você fazer o lacinho aqui também, se você não quiser. Ó. Olha que charme que fica, gente. E tem também de lado. Que é praticamente a mesma coisa, muito fácil. E seus cachos ficam à mostra. Isso é ótimo pra day after, né, gente? Quando a gente não tá... Não quer lavar o cabelo, arrumar o cabelo. Aí, ó. A gente vai amarrar. Do lado, do lado, ó. E vamos vir fazer a mesma coisa. Pega a ponta, dobra. E vai, ó, dobrando ele. Vou dobrar ele pra esse lado aí, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Dobrou. Agora, pega aqui e dá o famoso lacinho. Olha. Vamos dar um... Como esse é um pouquinho maior, a gente pode fazer... Mais um lacinho. Ó. Olha que lindo. Eu acho muito... Muito charmosinho, gente. Sou muito apaixonada por lenços. Eu acho que dá um charme todo especial, sabe? Então, ó. E são coisas muito simples, gente. São coisas muito rápidas da gente fazer. Então, bacana é isso. Tipo, é uma coisa diferente e rápida. E que você pode usar os que você tem aí na sua casa. Então, ó. Tem esse que eu sou apaixonada. Esse daqui, ó. Eu costumo usar ele muito amarrado, que nem eu fiz. Sabe? Aqui em cima. Passo coque abacaxi e coloco esse vermelhinho. Fica maravilhoso. Esse daqui, eu costumo usar ele muito em bolsas. Ou... Do ladinho, sabe? Mas em bolsa mesmo, que eu já usei ele. Eu já usei ele também no cabelo. Que eu vou mostrar pra vocês agora. Eu vou dividir ele no meio. Ó. E aí, vamos dividir ele mais uma vez no meio. Isso. E aí, a gente joga o cabelo todo pra frente. E como ele é maior, ó. Dá pra gente fazer meio que... Um... Ó, peraí. Aqui assim. Você vai fazer um laço, ó. Tá vendo que deu meio que um nozinho? E aí, essas pontas, você vai tentar colocar elas pra dentro. Porque... Ela não pode ficar mostrando. Então, peraí, ó. É que eu acho que eu dobrei muito. Mas vamos tentar... Fazer aqui. Deixa eu tentar esconder. A gente tem que esconder o nozinho. Aí, ó. Ó. Aí, você vai abrindo ele pra poder ir escondendo, ó. E olha só, gente. Olha só como fica um charminho. Olha. Que lindo. Então, esses... Com os lenços que forem maiores, vocês conseguem fazer. Esse. Como se fosse uma faixa turbante. E fica, gente. Maravilhosa. Ó. Fica um charme. Então, eu sempre uso assim, gente. É um vídeo muito simples. Muito fácil pra vocês. Basta vocês terem os lenços do que for o gosto de vocês. Ó. O que vocês mais gostarem aí. Lá no Instagram e aqui no canal, vocês vão me ver muito com eles. Porque é uma coisa, assim, que eu gosto muito. E eu tô mesmo numa fase, assim, de ficar usando. Então, quando vocês verem aqui, eu quero que vocês comentem, tá? Comentem muito as minhas faixas. Que eu acho muito lindinho. Faixa não, né? Lenços. Esse daqui, sem dúvida. Esse que eu tô. E esses são os meus preferidos da vida. Então, como vocês sempre perguntavam se dava pra usar lenço no cabelo cacheado. Essa é a minha resposta. Dá e fica lindo e maravilhoso. E super fácil. Vocês viram que foi um vídeo rápido. Com coisas simples. Pra vocês usarem os lenços de vocês nos cachinhos maravilhosos de vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Curte bastante esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E, claro, né? Me segue lá no Instagram, que é arroba lupradocunha. Um grande beijo da Lu. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.